Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como instalar um servidor de banco de dados, no caso o MySQL, que a gente vai precisar para o andamento do curso. Antes de iniciar essa videoaula, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva e ative o sino de notificações para você ficar sabendo das novidades. E que também você deixe o seu comentário para eu saber o que você está achando das novas aulas, ok? E também gostaria de deixar um agradecimento aqui ao Edmar Augusto Vieira. O Edmar já é um parceiro do canal há bastante tempo. Quem já assistiu aulas de outras playlists minhas, já deve ter ouvido falar do nome dele. Recentemente o Edmar me procurou com interesse em aulas de Spring. Eu falei para ele que eu estava gravando aulas de Spring, mas que eu tinha dado uma parada. Então ele deu uma motivada novamente com o patrocínio para o canal. Então você que está assistindo, quer se tornar um patrocinador do canal, é só entrar em contato comigo, manda uma mensagem em box. Não tem valor mínimo, eu não gosto de ficar pondo preço. Então cada um contribui com o que acha que aguenta, ok? Edmar, brigadão aí como sempre pela parceria. Beleza, iniciando então, aqui é o MySQL, ok? Você vai entrar no site do mysql.com. Você pode usar qualquer banco para o curso, tá? Pode usar o Postgre, o MagDB. Eu vou usar o MySQL por ele ser um dos mais difundidos, tá? Ok. No site do mysql.com, você vai clicar na opção Downloads, ok? Na opção de Downloads, ele vai te dar várias opções do que baixar, ok? Você vai rodar aqui até achar um que chama MySQL Community GPL Downloads, ok? Então eu vou aqui na versão comunitária do MySQL, ou seja, onde estão as coisas gratuitas aqui. Beleza. Aqui ele vai apresentar para vocês todas as opções que ele tem da versão comunitária dele, ok? O mais fácil hoje, que eu acho para baixar, é esse aqui, MySQL Installer for Windows. Esse MySQL Installer, ele é um instalador onde ele te baixa em tempo real as coisas que precisa. Então ele baixa num tamanho mais enxuto e depois você escolhe as opções que você quer e ele vai baixando por demanda, ok? Então a gente vai escolher essa opção aqui, MySQL Installer for Windows, ok? Tá. Aqui então, ele vai te dar duas opções, ok? Ele vai te dar... Atualmente o MySQL está na versão 8, ok? É a que eu vou estar usando durante o curso. Ele te dá uma opção de 18 MB e ele te dá uma opção de quase 400 MB. Por que a diferença? A opção de 400 MB já traz todos os módulos baixados, mesmo módulos que você não vai usar, ok? Então às vezes, ah, tem algum módulo que eu não vou usar? Ele baixou. Então seria, digamos assim, é um módulo completo. O de 18 MB já funciona assim, ele baixa só o mínimo. Aí ele vai te perguntar o que você quer instalar. E aí de acordo com o que você marcar o que você quer instalar, ele vai baixar, ok? Eu recentemente tive problemas com essa versão de 20 MB, ok? Eu tive um problema que ele não estava iniciando. Eu estou usando o Windows 10 e ele não estava iniciando. Não sei qual o motivo, se é uma coisa específica da minha máquina. Mas a versão de 400 MB está funcionando normal. Então, se banda de internet não for problema para você, baixa de 400 MB mesmo. Agora, se você tiver um plano de dados, às vezes mais limitado, baixa de 18 MB. Para instalar, os dois são iguais, ok? Eu vou escolher a versão aqui de 400 MB aqui. Vou clicar em Download. Aqui ele pergunta se você quer fazer um login. Não é obrigatório. Apesar da Oracle estar obrigando a fazer login em várias coisas, por exemplo, Como a gente viu na aula de Java, na aula de Java eu sou obrigado a fazer login para baixar o Java. Eu tive que criar uma conta. O MySQL também é da Oracle recentemente. Mas ele não tem exigido login ainda. Você pode apenas colocar a opção Não Obrigado. O Notenks aqui. Clicar e ele pula o login ainda, ok? Então é só salvar ele em qualquer local que você achar melhor, ok? E esperar o download terminar. Eu vou fazer um corte aqui enquanto o download está andando, tá? Está falando que vai demorar uma hora. A minha internet está oscilando um pouco hoje aqui. Assim que terminar, eu volto, ok? Voltando aqui, pessoal. Então ele terminou o download aqui. Como vocês podem ver, ele terminou o download. Basta agora a gente fazer a instalação dele. Lembrando que eu baixei a versão de quase 400 MB. Então eu não vou precisar de internet para instalar. Agora se você baixou aquela versão de 20 MB, daí você vai precisar ter internet para que ele baixe em tempo real as coisas. Mas o assunto de instalação é assunto para a próxima aula. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. E aí E aí E aí